Uma mão me protegeu, disse cuidado me deu força pra vencer Eu sou feliz, aceitei a Jesus Cristo em minha vida Eu vou cantar e exaltar pra sempre o nosso rei da glória Venha pare de sofrer, a esperança é pra você e pra todos nós O homem pensa que é feliz e com riquezas que obtém Se esquecendo que o juiz é do além Só há um meio de escapar, é a Cristo aceitar Experimente a sua vida, liga além Está chegando o momento, o juízo vem aí Eu sou feliz, aceitei a Jesus Cristo em minha vida Eu vou cantar e exaltar pra sempre o nosso rei da glória Venha pare de sofrer, a esperança é pra você e pra todos nós Canta demais Canta demais Aí a jovem É até brilhoso Rapaz, meus olhos fica brilhoso Veja só É sério Aí a jovem disse assim Eu agora posso ir trabalhar Deus falou comigo Olha aí Toda borrada E aí E aí